Bem-vindos de volta! Vamos jogar Scrubba Nauts Unlimited! Só uma coisa, caras! Tem como você jogar em português do Brasil Scrubba Nauts Unlimited? É... é que eu não sabia como fazer. Mas agora eu sei, é... Se precisar ir na sua biblioteca do Steam, botão direito no nome do jogo, aí você vai encontrar lá a opção de linguagem e muda pra português. Inclusive, a interface, você escreve asas, aí aparecem essas asinhas aqui e tudo mais. Só que, já que eu comecei a jogar em inglês, vamos até o final. Estamos aqui no pico de Pilcrum. Vamos aqui que vamos conseguir uma estrela. Alguma coisa aconteceu com o meu Papai Noel. Me ajude a resolver o mistério. Vamos lá! Procurando pelo Papai Noel. O pessoal chorando aqui. Ih! Teve um acidente. Oh-oh! Papai Noel foi sabotado e está sumido. Dê a senhora Claus a identificação apropriada para... prosseguir para a cena do crime. Insígnia? Não, acho que não é isso. É! Funcionou. Ah-ha! 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 Beleza! Parece que o... 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 Trenó... S... Ah... Ah... Tampere... Vamos ver... Só o que que é isso... É... Não que seja tão necessário assim pro entendimento, mas... Só pra pegar uma palavra que eu não conheço. Pegar uma palavra que eu não conheço. É... Está adulterado, mexido, indevidamente. Foi mexido indevidamente. Dê aos oficiais, aos de polícia, alguma coisa para... Jogar pó e procurar por... É... Pistas. Não, não é isso. Vamos ver. É... Dust. Ou eu tenho que jogar isso aqui? Aqui. Não. Certo. Precisa fazer isso pra conseguir digitais. Tem algum adjetivo que eu poderia acrescentar pra Dust? Ó. Um chute. Forensk Dust. Ah... Não. Bom, funcionou. Dei um... É... Microscópio. Sei lá. Enfim. Ah... Impressão digital pertence a Jack Frost. Deu detetive alguma coisa para ajudar no interrogatório. Serve um... Porrete? Este aqui é Jack Frost. Me deu alguma coisa para investigar o Jack. Ah... Light Detector. Não sei se é assim. Vamos ver. Ué. Funcionou. Blá, 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 blá. Ok. Jack Frost confessou que o Papai Noel está em algum lugar por aqui. Dê ao cachorro ou alguma coisa que cheira como o Papai Noel. Ah... Santa Claus. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Beleza. Ué, mas não é meio óbvio onde o cara está? Ué. Ué. Ih. Ah, aqui está. Beleza. Minha senhora, você pegou o Papai Noel errado. Você pegou o Papai Noel errado. Pronto. Deixa eu pegar a Estrela. Ela parou no Papai Noel falso. Enfim. Me deu meu pé de volta. Ah, não, não. Alguém está reclamando do pé. Mas eu nem sei onde o sujeito está. Certo. Não sei onde eu... O que eu lembro de ter puxado é alguém, mas... Agora, para resolver isso aí, não sei. Cadê o outro azul? Tem mais um. Ah, tem bastante espaço para cá. Deve estar por aqui. Certo. Um trenó. Dê a cada pessoa uma maneira de... É... Subir o... Essa subidinha aqui. Slope. Ah... Só um minutinho. Slope. Ladeira. Rampa. Pista de esqui. Cada pessoa precisa de alguma coisa para... Para subir a montanha. Para descer a montanha. Primeiro... Dê o esqui... Hã? O esquiador, o que ele precisa. Toca. Ah... Ah... Um boneco de neve. Certo. E você? Ah... Um nativo do Ártico. Deu alguma coisa para ele voltar para casa. Ah... Como é que é glue em português e inglês? Mas é isso que a gente precisa? Ah... Talvez. E um boneco de neve? E um boneco de neve? Não serve, não? Serve. Ah-ha. 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 Mistra. Isso aí, mas tudo bem. O chefe está pronto para a sua vez. Ah... Deu alguma coisa da cozinha. Ah... Knife. Que diabos? O cara desceu a ladeira... Com uma... Em cima de uma faca, enfim. O fazendeiro está... Tirando algum tempo para se divertir com a ladeira aqui. Deu alguma coisa da fazenda. Um milho para você. Beleza. Ah-ha-ha-ha. Ah-ha-ha-ha-ha. Fazendeira esse aqui, na verdade, né? E o mago? O mago está pronto. Ele quer alguma coisa mística. Ah... Que tal bola de cristal? Serve. Ah-ha-ha-ha-ha. Ah-ha-ha-ha. Que engraçado. Último. Mesmo os zumbis precisam de férias. Concordo. Alguma coisa que ele... É faminto. Um cérebro. Beleza. Ah-ha-ha-ha. Ok. Ô, jogo. Precisava colocar a estrela lá embaixo? Certo. 50. Vamos para ali. Acho que eu preciso encontrar 60 estrelas para salvá-la. Maravilha. Ih, um astronauta. Tá bom. Da sua nave de volta e tchau. E lá vou eu também. Oh-oh. Certo. Todas as áreas foram abertas. Exatamente. Precisamos de 60 estrelas. Então, vamos lá. Aqui. Já vim. Já vim. Já zerei. Isso aqui. É... Eu estava aqui. Não. Estava aqui. Ah... Não. Aqui também não. Ok. Então vamos para cá. Mar Arábico, é isso? Abian. Não. É... Front Oceânico Abian. Alguma coisa do tipo. Maravilha. Você. O que você precisa? O Zodíaco para descobrir. Não. O Zodíaco. É... Horos... Horóscopo. Acho que é assim que se escreve. Vamos procurar um dicionário. Horóscopo. É... Vejamos. Ele quer o Zodíaco. Não, espera aí. Eu acho que não é isso não, hein? Horos... Não, não tem esse H. É... Não foi. É... Luneta. Ou... Ou telescópio. Telescópio. Serviço? Não, não serve. Me deu um Zodíaco para descobrir. Hum... Não sei o que esse cara está querendo. Ah... Enfim. Deixa para lá então, né? Você. Eu quero uma casa nova. Não, 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 não. Ah... Não, não, não. Escrevi totalmente errado, mas... Foi. Eu devo nem de mais dinheiro na sua casa, mas não foi. Ah... Tá rachada. Não. Não. É... O que é isso aqui mesmo? Iglu. É assim que se escreve. Iglu. Toma. Uma casa nova. Beleza. Eu agora posso usar... Posso jogar com ele. Chile. Me mostre alguma coisa do sistema solar para observar. Beleza. Ha! Eu acho que eu já sei como é que eu faço com o primeiro cara. Vou tentar dar estrelas para ele, né? Certo. Vamos ver. Star. Space. Não foi. Constelação. Não sei se isso é enrolation ou não. Não, não é. E aí, meu? Você não queria horóxico? Um zodíaco? Tá aí, meu. Constelação. Ô. Ô. Ô, cara. Toma aí, meu. Não é isso. Hum. Horoscope. Não foi mesmo. É. Não foi. Beleza. Então vamos para o próximo. Acho que eu vou precisar de asas. Já que tá aqui, vamos pegar... As minhas asas. As minhas asas. Mas antes, vê esse cara. Ah, tira esse soldo aí. Tá atrapalhando. Já resolvi o problema da cientista. Eu quero ser um boneco de neve. Ele quer ser um boneco de neve. Será que é para editar? Já não deu certo quando eu tentei fazer isso, mas... Não sei. Isso. Não bem. Não sei. Eu acho que não tem nada a ver. Ah, não. Ah, ele tá pedindo por neve. Sei lá o que vou fazer com esse cara. É, mais um que eu não descobri. Opa! A geleira está derretendo. Encontre uma maneira de parar isso. Vamos esfriar esse só. Beleza. Deu certo. Ok. Você. Eu quero esculpir esse gelo. É... P... X. Acho que é assim. Toma uma picareta por cima. Beleza. Ah, isso aí. Consegui uma estrela. Cheese. Ele quer que a gente tire uma foto. Aê. É... Ah. Azar dele que comeu a minha foto. Um, dois... É, esse aqui é o último. É... Certo. Você está vestido para uma festa formal. Sim, está vestido para uma festa formal. E aí? Droga para essa câmera. Ah... Eu não sei nem o que esse cara está querendo. Então vamos pegar uma estrela. Ajude o Papai Noel a preparar para a sua grande noite. Vamos lá. Faço isso aqui e posso encerrar o vídeo já, né? Certo. Papai Noel está atrasado. Ajude-o a colocar três presentes para uma criança legal. Uma criança boazinha. Certo. Uma bicicleta. Uma bola de futebol. O nosso futebol. Soccer ball. Ah, pera, pera, pera. Não é assim? É assim. E... Uma boneca. Pronto. Coloque alguma coisa para uma criança má. Apenas... Pelo... Sim, pelo não, né? Ah... Estilingue. Como é que é? É... Slingshot, né? O estilingue. Não foi. Não, pera. Não, pera. Hum... Coloquei um estilingue, mas... Era para ter colocado aqui mesmo? Não, pera. Não sei. Bom, talvez eu tenha feito barulho aqui no meu microfone. Se fiz, desculpa. Ah... Ok. Não é pra colocar um presente, nem uma coisa que combine com uma criança malvada. Sim, sei lá, um livro. Não. Não entendi. Realmente não entendi. Não ganham presentes. Tentei dar um livro pra essa criança, não deu certo. É, eu vou esperar a próxima dica. Eles entregam até demais com essas dicas. Tiii! Ah... É, uma coisa que não é da nossa cultura. Carvão. Eu não sabia que eles davam carvão pra crianças que não se comportaram bem. Certo. O caminho está bloqueado. Limpe a neve. Lança chamas. Eu escrevi errado. Agora eu acertei. Eu vou pegar o meu objetivo. Ah... 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 Nossa, isso é... Isso é... Isso é... Isso é... Todos esses objetivos, é isso? Ah... Isso é... Eram intermediários. Ah... Peraí, 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 solta isso aí. Beleza. O que eu faço agora? Oh. Ah, sim. Desculpem. Dessa vez apenas... O seu nariz não vai servir. Coloque o adjetivo para a rena. Certo. Adjetivo? Sei lá que é adjetivo. Eu vou passar para a rena para que ela passe pela névoa. É, o jeito é esperar a dica. Não faço ideia do que seja. Realmente, não sei. Não faço ideia. Espera a dica então, né? Tiii. Ah, faça-me brilhar. Brilha muito. Ah, glowing. Pronto. Beleza. Tchau. Tchau. Ho, 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 ho. Ok, jogo. Ah, a estrela caiu. Pensei que eu teria que pegar uma asa e subir até lá, né? Mas não. 52. Faltam duas. Faltam oito. Enquanto os mundos. Nossa, bastante coisa aqui, hein? Ah. Não sei ainda o que eu vou fazer, porque eu acho que eu vou coletar 60 estrelas antes de chegar até o final. Bom, mas isso vai ficar para os próximos vídeos. Então, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau. Tchau.